Deixa eu acionar o Flavinho, ele está em Jares e está trazendo essa matéria fantástica para a gente aqui. Chegar aos 100 anos com saúde e vitalidade, esse é o objetivo de vida de muitas pessoas. Nós vamos conhecer agora duas pessoinhas centenárias. E mais do que isso, a dona Jandira e o senhor Oswaldo são casados. E com a sabedoria de vida que os dois acumulam, nós vamos descobrir um segredo valioso. Mas aí você tem que prestar atenção na matéria, tem que prestar atenção. Deixa tudo o que você está fazendo, vem comigo aqui na tela, Flavio. O que é preciso para ser feliz? É com esta pergunta que vamos começar esta reportagem. E para encontrar a resposta, marcamos o encontro com um casal de Jares. Eles são simpáticos e têm bastante experiência de vida. Dona Jandira tem 100 anos e o senhor Oswaldo 102. E juntos, eles têm um casamento de quase 70 anos. É isso mesmo. Dona Jandira completou este mês um século de vida. E a festa foi grandiosa, como pede a ocasião. Só eu acho que todos vocês pedirem sempre amparo e proteção para todos os que estão. Todos, além disso, eu peço a vocês, o amparo e a proteção por todos nós. Muito bem! Em todos os vídeos e fotos do aniversário, é possível observar que o senhor Oswaldo, o marido de sempre dois anos, não sai de perto da esposa um só minuto. Aliás, durante toda a gravação da nossa matéria, eles sempre davam um jeito de estar de mãos dadas. Mas a aula maior de romantismo, o senhor Oswaldo vai mostrar daqui a pouco. Antes, batemos um papo com eles para buscar o caminho que vai nos levar à resposta da pergunta sobre o que é preciso para ser feliz. O senhor lembra como foi que você conheceu a Jand? E como é que foi esse dia? Quando ela deliberou para mim, eu quero andar com você no jardim e no cinema. Eu falei, é comigo mesmo. Até hoje. Até hoje, hein? Quase 70 anos depois, vocês estão juntos. Estão juntos. Qual é o segredo de um casamento de quase 70 anos, como o seu e o do Oswaldo? Eu não sei. Eu sei. Eu sei porque nós, desde pequena, eu conheci ele. Quando eu fui para a beiração, ele foi junto e continua junto. Nunca saiu de perto um do outro? Não. Nunca, nunca, nunca soube que era uma boa mulher. Eu era... Eu era a mulher dele. Sempre. O bom humor parece ser a característica marcante deste casal centenário. Eles são tão brincalhões que muitas vezes ficava difícil saber se eles estavam falando sério ou se apenas estavam se divertindo com a nossa presença. E não casamos. Não chegamos no pé do padre. Não? Não. É na conversa do amor mesmo. Até hoje, eles fazem planos de vida, entendeu? Isso eu acho que é essa continuidade, esse tempo sadio de vida deles, né? E é uma grande alegria ele estar com a gente até hoje e para a gente também, entendeu? Morar junto na nossa casa, isso para a gente é fantástico. Durante a vida, esses dois apaixonados viveram muitas experiências. Ele fala com orgulho dos quadros que pintou e faz questão de dizer que os cenários são criações da sua imaginação. Eu pintei, eu copiei, é da minha ideia, aquilo não existe. Eu fiz na cabeça. Dona Jandira passou boa parte da vida dando aulas de alfabetização para crianças. Mas o amor desta mulher pela caridade fez com que ela fosse além. Há mais de 50 anos, Dona Jandira fundou um orfanato. O casal tem apenas um filho de sangue, mas dezenas de filhos do coração. A senhora tem muitos filhos do coração, é verdade? Tem, muitos, todos eles vêm, me abraçam, me beijam. Eles dizem, por quê? Porque sim, porque eles gostam de mim. Era uma casa que tinha mais de 100 crianças. Essa casa foi transformando os modelos em função das políticas públicas e do governo. Atualmente, nos últimos tempos, era uma creche. E atualmente funciona como um espaço que está sendo remodelado e sendo trabalhado com alguns projetos. Daqui a pouco, vamos mostrar mais da vida desses dois. E, enfim, responder a pergunta sobre como conquistar a felicidade. E agora vamos continuar acompanhando a história do senhor Osvaldo e da dona Jandira. Eles são casados há 70 anos. E vivem como se fossem adolescentes. Dando risada, contando piada um para o outro. O segredo dessa felicidade é o que nós vamos conferir agora. Não é isso mesmo, Flávio? Para descobrirmos o segredo da felicidade, passamos algumas horas na casa da família Polísio, em Jales. Para conhecer de perto a história de vida e de amor da Jandira, de 100 anos. E do senhor Osvaldo, de 102. Eles são casados há praticamente sete décadas. E tem um filho, o Osvaldo Júnior, chamado de Vadinho. O casal centenário tem três netos e um bisneto. Que é a felicidade destes bisavós. Outra figura importante na história deles é a Cleusa. Há mais de cinco décadas, ela entrou na casa para ser a empregada doméstica. Mas virou um membro da família. E hoje é quem cuida desses dois com o carinho de uma filha. Só tenho que agradecer porque nós somos uma família muito unida e abençoada por Deus. Muito bem. Quer dizer, conviver com eles é bom demais. Nossa Senhora. E eu? É duro. Mas é fácil, não. É uma emoção, mas é uma emoção boa. É ou não é? Graças a Deus. A gratidão da Cleusa é apenas uma das demonstrações de carinho que esse casal provoca. Em cada momento, para onde quer que a nossa câmera apontasse, lá estava a dona Jandira, sorrindo. Ou o senhor Osvaldo, fazendo alguma brincadeira e sorrindo. Nós somos velhinhos. Nós dois somos velhinhos. Nada. Mesmo nada. Nada. Quem falou que está velho? Ainda bem que você falou que não é. Você é bom. Eu sou bom, viu? Você é bom. E daí que é velhinho? O que importa é a idade que a gente tem dentro da gente. E nessa idade que a gente tem dentro da gente, você é um jovem. Sim. Os 70 anos de vida juntos não desgastaram algo que é importante para manter um casamento saudável, independentemente da idade. No meio da gravação, fomos surpreendidos por um gesto. Senhor Osvaldo se levantou, caminhou pelo jardim e pegou flores para levar para a sua amada. O gesto emocionou Dona Jandira. Janda! Ele pegou essa flor só para você. O que você achou disso? Uh, maravilhoso! O senhor é esperto, o senhor é romântico, hein? Você age. O quê? Foi lá pegar uma flor para ela? Peguei. Eu sempre faço isso para todo mundo. O senhor aproveitou também a reportagem para mostrar todo esse amor que você tem por ela. Parabéns! É, faz tempo mesmo. Hoje ele ainda fala que ele acha que ele está ficando velho, que ele tem dor na perna, que ele tem dor na coluna. A gente brinca, o senhor acha que está ficando velho, então tá bom, né? Que realmente é um bom humor que acho que só o plano espiritual pode explicar alguma coisa desse tipo. Até hoje eles fazem planos de vida, entendeu? Isso eu acho que é essa continuidade, esse tempo sadio de vida deles, né? E é uma grande alegria ele estar com a gente até hoje e para a gente também, entendeu? Morar junto na nossa casa, isso para a gente é fantástico. É, eu quero agradecer a vocês, viu? De coração. A gente que agradece. Muita gente bem, mas é diferente. Mas sabe aquela coisa que dizem, aquela frase que falam assim, quando a gente manda coisas boas, a gente recebe coisas boas? É, sim. Isso, você recebeu a gente tão bem, vocês dois e a família toda, que a gente vem trazer bem também. Tá, obrigado. Beijo. São 100 anos de vida, 70 anos de casamento. E para quem não pode ostentar números de respeito como estes, o nosso encontro com esse casal ficou marcado pelos excessos de sabedoria. Aprendemos que sorrir vai ser sempre o melhor remédio. E que não há idade para se viver o amor. E ainda, que não existe nada mais revigorante que o carinho da família. Se você tem menos idade do que eles, acredite, esta é a fórmula da felicidade. E ainda, que não existe nada mais.